O mundo sabe que tem no bosque é esse lago e a pista de caminhada. Quem vai para dentro dele descobre o Museu de Arte de Goiânia. A entrada é pela Calçada da Fama, do Ciron Franco, que dá nesse pavilhão florido. Não tem uma exposição de arte permanente, mas pelo menos uma vez por mês tem alguma. O acervo é grande, cerca de mil obras de valor histórico e cultural. O material fica disponível para pesquisa. As escolas trazem muito as crianças aqui. A gente tem um público aqui de mais ou menos 1.500 pessoas mensais. A gente deve atender em torno de, no mínimo, 50 pessoas por dia. No mesmo prédio tem o Centro Livre de Artes. Tem aulas de música para idosos. A Maria Elisa mora aqui perto e resolveu aprender a tocar piano, aos 81 anos. Nunca vou parar, porque eu já estou com a cidade que eu estou, né? Então, o resto da minha vida, eu vou me dedicar a isso. Porque é isso que me faz viver, viu? Não tem coisa mais linda do que a música. Não tem. A Sônia descobriu isso aqui durante uma caminhada. Hoje, assina todos esses desenhos. Primeiro eu desenhava, mas eu sentia que os desenhos parecem que não tinham uma forma, sabe? Não tinha, assim, uma forma legal, uma forma. E aqui, quando eu vim para cá, através dos professores que têm muita paciência, eles foram me ensinando as técnicas certas para que chegasse a esse efeito que vocês estão vendo. As aulas são para crianças a partir dos 4 anos de idade. E são inclusivas também. Arte é para todo mundo. Então, pode vir sem saber nada, aprende-se. Assim como você estuda um português, uma matemática, você também vai estudar a arte. Então, sem experiência nenhuma. Vai ficar bonito assim? Vai. Tá bom. Quero ver. Tem vários tipos de dança também. A escola já funciona há 43 anos, com mais de 30 tipos de atividades. E ainda hoje, tem gente que não conhece. Se todos conhecessem, tenho certeza que não faltariam interessados, por exemplo, em aulas de hip-hop, oficina de percussão, pintura infantil. Todas essas modalidades têm vagas sobrando. A escola tem hoje 1.600 alunos, mas tem capacidade para 2.500. Quem quiser, ainda pode preencher essas vagas livres. Mas as inscrições gerais vão ser abertas novamente em novembro. Em alguns casos, se a renda familiar for acima de 4 salários mínimos, aí nesse caso, a pessoa vai pagar R$ 75,00 o semestre. E se a renda familiar for até 4 salários mínimos, ele passa pela isenção, aí ele não paga absolutamente nada.